Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui sem maquiagem, com essa cara feia porque hoje é dia 26, passou toda aquela correria do Natal, passou o Natal e eu acho que eu fiquei 10 dias seguidos com maquiagem todos os dias eu só tirava pra dormir, então eu fiquei maquiada mais de 14 horas durante 10 dias seguidos então hoje eu estou aproveitando pra deixar minha pele respirar vocês viram aí meu vlog da correria pré-natal e eu estava mantendo a minha casa ajeitada porque estava na correria, então se eu não mantesse ela organizada eu sabia que eu não ia ter o dia seguinte pra arrumar aí hoje é dia 26, dia 24 eu trabalhei até tarde, dia 25 foi comemorar o Natal e eu sabia que dia 26 eu podia arrumar, aí o que eu fiz? Deixei tudo bagunçado se maquiando dia 24, se maquiando dia 25 e vai fazendo o que? deixa as bagunças, porque a gente sabe que amanhã vai poder arrumar aí ficou esse caos, tem roupa aqui jogada porque além das roupas que eu usei, eu provei outras roupas eu vou com essa, eu vou com essa e aí está tudo jogado aqui é uma pilha de roupa que eu tenho pra lavar foi Natal, então nós ganhamos muito presente sacola aqui vazia, eu tenho que arrumar roupa lavada que eu tenho que guardar roupa passada na sexta que eu tenho que guardar essa aqui é a minha mala que eu uso pra levar pra cliente quando eu vou maquiar e eu fiz um, se eu não me engano, na sexta-feira isso, na sexta-feira, antes do Natal e ainda está aqui essa bagunça começar pondo aqui pra fora tudo as coisas que não vão ficar aqui é um monte de roupa que eu tenho que mandar na costureira já vou pôr tudo aqui porque é coisa que não pertence ao quarto os meus presentes de Natal os meus presentes de Natal que não é pra ficar aqui porque eu não quero ai gata, desculpa, eu pisei no seu pé, medo de desculpa, amor não é pra ficar aqui porque eu quero gravar o vídeo pra vocês, né, de presente de Natal e deixa eu mostrar pra vocês onde é que eu estou guardando caralho, tá muito pesado essa porra eu estou deixando meus presentes de Natal aqui no quarto de hóspedes e isso daqui, gente, tá aqui pra eu gravar um vídeo também é um monte de caixa que eu trouxe da casa da minha mãe porque ela arrumou a casa lá, o quartinho de bagunça e tudo isso daqui é recordação minha ó, tá tudo escrito aqui na caixa Tsuyami, Carol Recordação e eu quero abrir essas caixas na frente das câmeras eu quero mostrar pra vocês tem coisas aqui que tem mais de 30 anos mais de 30 anos então eu tô super curiosa pra abrir ver quais foram as coisas que eu guardei e tal vamos continuar ajeitando o quarto lá porque tá uma bagunça sem tamanho, né olha só tudo coisa também assim de equipamento espalhado sabe, isso aqui não é equipamento, é o controle do meu coisa mas cartão de memória aqui nessa minha gaveta aqui que ficam essas minhas coisas deixa eu aproveitar e dar uma ajeitadinha gente, olha isso aqui, ó obra da gata pegou meu chinelo, largou aqui no meio pegou a almofada, derrubou no chão brinquedo dela, jogado aqui essa menina é muito bagunceira olha o cobertor dela esse cobertor dela fica na sala mas subiu ele aqui pra cima também eu gosto de abanar os cobertores aqui na minha janela e aí já tiro um pouco do pelo da gata também do excesso esse cobertor dela aqui eu vou lavar ó, ele tá todo rasgado ela destruiu tudo esse cobertor então esse aqui vai aqui pra fora também esse aqui eu também quero lavar esse verde aqui tô de coisa pra descer quero só ver pra descer isso essa jarra aqui eu vou descer também que é a minha jarra de água já não tem mais nada então bora descer eu queria muito tirar a palha da minha cama como é que eu vou fazer pra tirar, gente? ai, acho que eu vou conseguir já falei pra vocês que minha cama é king, né? não é fácil gente ai, caralho, consegui! vou pôr pra lavar meu Deus eu não vou pôr lençol aqui não porque eu não consigo pôr tá além da minha capacidade então eu só vou cobrir com cobertor porque eu sei que daqui a pouco a gata vai querer subir aqui em cima e quando o TT chegar ele coloca o lençol pra mim eu simplesmente odeio fazer isso que eu tô fazendo não dá nem pra falar que eu tô arrumando a cama, né? já fico puta já fico puta é uma coisa que sinceramente eu acho um saco de fazer vai ficar assim mesmo, qualquer jeito sacola que eu vou guardar eu vou apoiar todas as coisas aqui em cima do meu cobertor porque depois quando eu tentei chegar ele colocar o lençol pra mim eu vou pôr esse cobertor pra lavar então por isso que eu vou apoiar as coisas em cima dele eu não gosto de ficar apoiando as coisas em cima do meu cobertor porque eu sei lá essa caixa aqui de presente isso eu guardo, isso eu jogo fora as sacolas eu guardo sempre aqui tá uma mochila que o TT ganhou da minha irmã é da Imaginário é uma mochila de trabalho pra quem faz viagem curta porque aqui dentro cabe notebook tem espaço pra guardar camisa sem amassar o TT faz muita muito bate e volta de avião, sabe? a trabalho, ele vai num dia volta no mesmo ou então dorme então ele tem que levar notebook acaba tendo que levar camisa também social eu vou deixar guardado no saco porque não é uma coisa que ele vai usar todo dia, né? eu tenho que tirar um dia aqui pra arrumar essa parte do closet do TT, viu? tá uma bagunça direto eu arrumo assim mas eu dou aquelas arrumadinhas meia boca tipo igual eu tô dando agora, sabe? mas eu tenho que tirar um dia e dar uma arrumada legal mesmo ó as calças dele ele pega as calças e coloca dobrada aqui ao invés de pendurar eu já falei pra ele pendura essas porra, caralho e além de eu ter que arrumar minha parte do closet ainda arruma a dele também aí tem uma calça social aqui que eu não sei se ele usou ou se ele só experimentou aí eu fico sem saber se eu guardo se eu boto pra lavar na dúvida eu vou pôr pra lavar aí esse chinelo eu vou lavar também e vai aumentando a pilha de coisa pra lavar de coisa pra descer esse aqui é o chocolate preferido do Tetê e o lugar disso daqui é na cozinha não sei nem porque que subiu o que que acontece? o Tetê vai tentar me ajudar ele sabe que fica muita bagunça minha lá embaixo que eu chego, fica lá embaixo ele vai tentar me ajudar e sobe até o que não tem que subir gente, tem uma coisa que tá um caos também é a minha sapateira, ó tá tudo sem sentido, tá vendo? tudo bagunçado ó esse sapato verde aqui eu amo esse sapato verde, ó tô colocando de qualquer jeito também tem que tirar um dia pra dar um jeito na minha sapateira a bagunça assim no meu closet saiu totalmente do controle, viu? enfim, gente esse vídeo de hoje é um vídeo bem bem x, tá? deu arrumando as coisas mesmo de qualquer jeito tem duas bolsas aqui que foi que eu usei no final de semana eu gosto de esvaziar a bolsa eu deixo só uma bolsa cheia acho que eu vou deixar essa aqui com coisa ai, tá marindo, gente remédio pra cagar misterino, eu tenho que repor tá vendo? ele acabou eu tenho uma tag no meu canal que eu gravei faz um tempo que é o que tem na minha bolsa tão me pedindo pra gravar de novo me diz aí o que vocês acham se eu gravo de novo ou não, tá? gente, olha o que eu tenho aqui talher, garfo e faca eu pedi uma marmita lá no shopping e eu não ia comer na parte de alimentação eu ia comer no estoque aí eu pedi pra eles o garfo e uma faca pra eu comer e eu tenho que ir lá devolver aí depois que ela tá vazia eu guardo ela eu não gosto de guardar a bolsa cheia de coisa ó, tem umas bagunças aqui, gente isso aqui é a mochila do mochilão que eu emprestei pra não sei quem aí eu lavei ela secou e a coisa que eu tenho que guardar lá em cima ó, dos meus maleiros tá vendo? só que eu não alcanço tem que guardar pra mim aqui é o lixo do meu quarto esse lixo aqui que eu deixo na minha penteadeira é o lixo que eu coloco só coisa pra reciclar então aqui não tem papel higiênico não tem cotonete é só lixo de reciclar também vou descer então eu vou esvaziar ele não falei que ela ia subir na cama? conheço ela já ela gosta de uma cama e de um sofá essa menina, viu? bom, vou continuar arrubando as coisas aqui porque elas não serão arrubadas sozinhas tô limpando porra nenhuma tô só dando um jeito mesmo pra conseguir sobreviver mas eu tô pra fazer uma faxina aqui no meu closet porque tá precisando e aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? hoje eu tô só dando um tapa mesmo e aí quando eu tô dando tapa eu uso muito desses lenços umedecidos aqui já mostrei eles pra vocês lenço umedecido de bunda de bebê mesmo isso aqui é um CD eu uso o CD pra fazer minhas maquiagens eu apoio base nele então sempre tem CD no meio das minhas maquiagens, viu? cara, essa necessaire aqui tava minhas coisas pra maquiar cliente, né? e aí tem coisa de cabelo que é merda, cara meus cotonetes cor de rosa caíram tudo da embalagem saco é horrível você bagunçar tudo e você ter que depois pegar e arrumar você perde um puta tempão só que, cara, quando a gente tá com pressa a gente tá fazendo tudo correndo a gente acaba bagunçando, né? não adianta reclamar porque reclamado vai arrumar as coisas deixa eu aproveitar e mostrar a gaveta tá toda bagunçada também, né? deixa eu ver o que eu posso fazer aqui rapidinho pra dar uma ajeitada é não posso fazer nada tá bagunçado mesmo e assim continuará vou dar uma lavada nessa minha pia aqui que ela tá um nojo também ó, gente, só dando um tapa mesmo não é uma limpeza não, hein? bom, você aí, dona de casa sabe o que eu tô falando, né? você sabe muito bem o que é só dar um jeito na casa ao invés de faxinar é isso que eu tô fazendo aí resolvi pegar essa caixa aqui, ó que foi a de presença e vou pôr ela aqui nessa gaveta eu adoro organizar minhas gavetas com caixas assim acho que fica muito mais fácil aqui mesmo pode ver, ó tem essa caixa com essas bagunças aqui aí tem essa daqui que é tipo uma bandeja com outras baguncinhas e aqui é a outra caixa com os absorventes eu gosto de deixar tudo assim, ó em vez de deixar tudo jogado ó, essa caixinha aqui é com kit de hotel eu adoro kit de hotel eu trago de todos os hotéis que eu vou serviu serviu direitinho opa ó eu acho que organiza pra caramba gente, me fala aí quem também tem costume de fazer isso me fala quem acha também que isso aqui facilita bastante a vida vou até pegar algumas coisas daqui de cima e pôr lá embaixo é que aqui em cima eu deixo os que eu uso mais, sabe? aqui embaixo é os que eu uso menos nossa, tá cheio de cabelo aqui aí eu começo a arrumar eu já fico querendo limpar também o negócio é pra durar meia hora aqui tem cabelo, tá vendo? eu sempre jogo aqui, ó no meu box é assim que eu faço depois na hora que eu tomar banho ele vai pro ralo e aí eu tiro do ralo acho que fica mais fácil esse listeirinho aqui que tá me irritando eu tenho que comprar uma embalagem menor vou botar lá vou enxaguar minha boca daqui a pouco e já vou jogar fora essa embalagem também ó mais cabelo aqui eu tenho uma raiva é tudo cabelo do tete eu falo pra ele penteie o cabelo com a gaveta fechada senão cai tudo aqui dentro o cabelo eu não tenho filho mas quem casa tem marido cara, não pode ser muito diferente filho não pode ser muito pior do que isso sabe? precisa levar broca precisa ficar da doreitação mais uma bandeja sem cabelos coisa que eu nem pretendia fazer agora mas daí eu abro uma gaveta e já fico irritada isso aqui é uma coisa que eu acabo fazendo aqui, nossa, ó o pente tudo com cabelo é uma coisa que vira e mexe eu tô fazendo assim sabe? uma vez por semana e tal eu abro a gaveta fico com raiva e já arrumo ela eu vou deixar esse listeirinho aqui enquanto isso ai, faltou um tá lá ao invés de ajudar a mamãe né? ao invés de ajudar a mamãe fica aí e aí tchau 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 Ou eu dou pra Cristina, a mulher que me ajuda aqui em casa Ou pra mulher do Sérgio, que é o guardinha aqui da rua Eu sempre falo dele pra vocês E uma parte das coisas também eu vendo, não enjoei Eu tenho um monte de roupa aqui no meu guarda-roupa Que eu nunca nem usei pra vocês terem uma noção E aí algumas coisas eu desapego, não enjoei mesmo Vendo, não enjoei É uma forma de eu não perder tanto dinheiro assim É uma forma de eu poder estar sempre renovando meu guarda-roupa Compro um sapato, uso duas, três vezes, vendo Esses cabides que vêm de lavanderia, sempre dou pra eles Sei lá, eu imagino que cabide deve fazer falta, né, pra algumas pessoas Aqui é o meu quarto de bagunça Muita bagunça fica aqui Porque como eu ainda não tenho todos os armários no meu quarto Eu não tenho o quarto de hóspedes feito Não tenho armário na lavanderia Então muita bagunça que deveria ter lugar Não tem porque eu não tenho armários E esse quarto é um quarto fechado Do qual ele não está nem pintado Do qual ele não tem nem lâmpada, já mostrei ele pra vocês Então aqui acabam ficando algumas bagunças Aí aqui eu sempre deixo separada Aqui é uma sacola De coisas que eu vou mandar pra doação Aí aqui são minhas embalagens vazias Pro meu vídeo de acabados Aqui é uma coisa que eu tenho que gravar vídeo Que eu recebi de loja da China Tenho que gravar vídeo Aqui é pra eu gravar vídeo Comprinhas para casa Tudo que eu compro pra casa eu vou colocando nessa caixa Aqui são coisas da minha casa Sei lá, é coisa que eu ainda pretendo usar Eu comprei essa almofada aqui, por exemplo E eu quero usar ela quando fazer algumas reformas no meu closet Então ela está guardada aqui São coisas de decoração que eu ainda não tenho lugar pra elas Eu tenho caixa aqui Duas caixas de copo fechadas Esse tapete aqui é pra doação também Doação? Não, acho que eu vou dar pra me abater esse tapete Eu comprei ele E depois eu vi que eu não tinha onde pôr Eu falei pra vocês que eu quebrei essa árvore aqui Ela está quebrada aqui Não sei se vocês conseguem ver Deixei meu tripé cair Ele estava montado bem grandão Caralho E aí ele caiu aqui em cima E ele quebrou Eu... É É Aqui é tipo Ai, sei lá Decessaire Zip lock Coisa que eu uso pra colocar minhas maquiagens Quando eu vou atender cliente Que estava tudo aqui dentro Que eu esvaziei, né Dentro da minha malinha Deixa eu já ajeitar aqui Essa mala aqui O TT vai guardar pra mim Quando ele chegar Então ela vai continuar Aqui Bagunçada Eu guardo essas coisas aqui Tipo necessaire Nessa cesta aqui em cima Ui Olha só E aqui tem a porra toda De necessaire Coisa pra viajar Tá vendo? Porta sutiã Aqui, ó Necessaire Saquinho Tudo aqui, ó Se vocês quiserem qualquer dia Ture pelas coisas que eu tenho Nessas cestas aqui É só falar que eu faço, tá? Eu faço tudo Demoro, mas eu faço Agora eu vou guardar Essas roupas passadas Gente, é um saco guardar roupa, né? Eu separo as camisetas Da seguinte forma Nesta gaveta Que tá bem bagunçada É onde eu guardo As roupas dele Que são Ou de usar em casa Ou De pijama Deixa eu até aproveitar E dar um jeito aqui agora Nessa parte Eu coloco as camisetas De sair Que são as camisetas Estampadas As camisetas Divertidas Olha essa daqui Que linda, por exemplo Olha assim, ó Essa daqui Essa daqui é uma das minhas preferidas Eu comprei na Riachuelo Se eu não me engano Olha que linda Essa daqui Aí é isso São as camisetas De sair e tal Tem essa aqui também, ó Que tem uma pizza desenhada Ó, bem legal E aqui São as camisetas Dele ir trabalhar Aqui na frente Inclusive ainda bem Que eu fui pegar As roupas lá passadas Porque senão Ele já tava sem roupa Pra trabalhar aqui, ó Que daí é camiseta lisa Eu faço assim, né Eu fico olhando As camisetas do Lester Quando eu acho que tá véia Porque se eu não doar Ou não descer Pra roupa de usar em casa Mano, ele vai trabalhar Com roupa véia Sai com roupa véia Então toda vez Que eu dou uma olhada aqui Na hora que eu tô guardando a roupa Igual eu tô guardando agora Eu vi alguma camiseta Que eu acho que já não tá mais tão boa Já desço ela pra essa camiseta Ou eu já levo lá Pro quartinho de bagunça Que vocês viram Pra fazer a doação E as camisas do TT Ficam aqui, ó Camisas são as camisas de sair, ó Camisa de passear Adoro essa E tal E as blusas E aqui são as camisas sociais De trabalhar Aqui leio sol E aí o leio sol Eu gosto de colocar assim O conjunto, né? O leio sol de baixo As froias E o leio sol de cima Tá vendo? Aqui, ó Aí eu pego Faço assim E guardo ele assim, ó Uma dobra só Fica mais organizado Olha aqui Mais um jogo de cama Que eu vou usar aquela tática lá, ó Coloquei aqui froia Leio sol de baixo Uma dobra só, ó Minhas costas já tá doendo Tá presa no meu peito Tá vendo? E esse negócio aqui Que eu usei pra prender Tá doendo pra caralho Tá pensando que é fácil Gravar pra vocês? Não é nada fácil Mas é maravilhoso Eu amo Amo Aí aqui eu tô separando os meus Pijama Camiseta de sair Vou abrir uma gaveta Viu uma coisa Não vou usar Já tiro Eu não tenho data pra fazer isso Não é nem final de ano Nem começo de ano Tirei seis peças Duas minhas e quatro do TT E já vou pôr lá na sacola Ai, caralho Eu pensei que eu já tinha terminado Ai, saco, saco Você tá bem aí? Você tá ótima, né, meu amor? Ó, gente Até na minha gaveta de calcinha Eu tenho a porra da caixa, ó Aí desse lado eu coloco a calcinha Desse lado eu coloco as minhas coisas sexys As minhas... Como chama isso aqui, gente? Shorts modelador é isso Olha esses beijos aqui, ó TT, eu tenho uma raiva de me ver com isso Ó Os pretos aqui Eu sou bastante viciada dessas coisas aqui, ó Nem só nos shorts modeladores Shorts modelador Até que eu tenho tantos Mas não é tudo, ó Esse aqui, por exemplo É um shortinho normal Tipo lingerie Pra usar de baixa de vestido longo Sabe, gente? Porque... Daí às vezes você vai numa festa e tal E aí você vai dançar E começa a suar, né? Ó, já tô aproveitando e dando uma arrumada Tava bem bagunçado Vocês viram, né? E a minha cinta também tá aqui Algum dia vocês quiserem também Tudo detalhado eu mostro, tá? Aqui também, ó Uma caixa de meia normal Uma caixa de meia calça As bolsas também, ó Tem uma caixa aqui, ó Que dá onde deixa as bolsas pequenas Gente, eu uso caixa pra tudo Deixa eu mostrar Agora eu fiquei até com vontade de mostrar Aqui, ó Na minha gaveta da penteadeira, ó Quatro bandejas Aí aqui também, ó Caixa, ó Caixa, caixa, caixa Eu organizo tudo desse jeito Aqui tem, ó Uma caixa aqui, ó Tudo bagunça Até das minhas bijuterias, ó Ó aqui, ó Caixa Aí aqui, ó Caixa também, tá vendo? Eu gosto de deixar nas caixas Até do esmalte Gente, tá uma bagunça Tô mostrando pra vocês mesmo assim Bom, vamos continuar fazendo as coisas aqui Ó que raiva Manchou com candida Quando acontece isso Eu não gosto de usar não Eu fico irritada Aí sabe o que que eu faço, gente? Fica de dica pra vocês Quando manchar suas toalhinhas de rosto Eu uso como pano de prato daí É super bom usar essas toalhas Como pano de prato Nossa, gente Eu terminei Vocês lembram? Tava tudo cheio de coisa aqui em cima Tudo cheio de coisa Aqui, ó Tudo Tava tudo bagunçado Até aqui tinha bagunça Vocês lembram ou não? A única coisa que ficou É a bala aqui, né? A bala e a mochila Que o TT vai guardar pra mim Quando ele chegar Aí tá meu softbox Que assim que eu parar de filmar Eu vou tirar os dois softboxes daqui O TT quando chegar Ele vai colocar a roupa de cama pra mim Até aqui tava bagunçado, né? E essas coisas que eu vou descer Não vou mostrar o descendo Tudo isso Mas olha o tanto de coisa que ficou pra descer Olha aqui o tanto de coisa, gente E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho, tá? E eu vou dar tchau mostrando a gatinha Porque a minha cara ninguém merece Tchau Tchau Meninas E meninos Tchau 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 Tchau